Música Bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês o mod do Harold Ryan galera Isso mesmo, a pedido de nenhum, eu estou trazendo esse mod, né, que é muito louco E eu estou aqui, acho que vocês já viram, com o GameX, fala aí E aí pessoal, beleza, tudo bem, bom dia Depois vocês acessam o canal dele, enquanto isso ele vai pegar na madeira, enquanto isso eu acendo a estátua Oh cara, eu acho que eu vou fazer isso em outro lugar, beleza Eu vou deixar para fazer no lugar mais longe, vai chover, oh Tá, eu estou fazendo umas espadinhas para nós aqui Eu faço umas picareta Deixa eu tirar um pouco do egg Beleza, eu tenho que caçar uns bagulhantes demais Tá, eu estou fazendo já a casa A gente não vai tomar a casa Beleza, eu fiz duas espadas de madeira, para merda nenhuma, mas tudo bem É, a gente provavelmente não vai usar É Antes de vocês terem, eu espero terminar aqui, de tacar uns bagulhos, porque eu tenho que fazer as espadas e as picareta para a gente Tá, mas fica com uma espada de madeira, assim, para acontecer alguma tragédia, ali, de cair na nossa mão, assim, as cores Eu não sei se vai acontecer, não Eu vou morrer, eu vou terminar o que eu senti muito para fazer isso Cara, eu estou vendo que isso daqui a gente vai morrer no primeiro cinco minutos É, eu também estou fazendo dinheiro, brincar, né, vamos devendo É, você quer suas coisas? Eu fiz suas coisas aqui, eu tô Você está lucrativo, né? Eu... estou Então, quando você sair, eu te dou as suas coisas Tá Beleza, já caiu aqui na galinha Dá para salvar os bagulhos, não? Onde a gente clicar ou não? Os bagulhos mod? Aquele mod é lá que dá para salvar, nascer, não é? Dá para salvar, nascer, não é? Como assim? Aquele bagulho que dá para clicar aqui e salvar o lugar Ah, tá, tipo os remaps É, dá ou não? Dá É, aperta C Ah, C eu vou Nunca... ah, aconteceu, peraí É, nascimento... Eu vou botar uma corzinha O que aconteceu com esse elo aqui? Abre ele Eu vou diminuir a cor Ai, meu Deus, que susto Eu vou deixar uma corzinha assim Eu vou dar um ok, pronto Nascimento Você está vendo o nascimento para você não enxerga? Não Não? Ah, então... Mas eu coloquei aqui Beleza, eu coloquei nascimento, a gente vai nascer sempre aqui Opa Tá Eu vou dar uma tampada aqui Que você vai ter problema Assim, ó Assim a gente não vai perder os nossos itens, tá? Beleza, você quer os seus itens? Toma aí Não, é que eu fiz uma configuração para a gente não perder os nossos itens Tá, pega tudo bem, eu estou mandando umas coisas... ah, mas você não está pegando Espera Dando, pronto Que dei tudo Olha, eu estou querendo morar aqui Beleza Oh, vou aproveitar e catar um pouquinho Deixa eu dar game mod, né? Ah, eu até esqueci de me pegar Eu... não, eu não vou pegar agora A gente pega quando a gente for invocar, quando a gente decidir invocar É, a gente vai primeiro fazer uma casa, né? É, uma casa, a gente vai construir as coisinhas muito loucas Que todo mundo tem que construir Beleza, eu não tenho esqueleto Vamos lá Pera, eu estou procurando... uma ca... uma caverna Não, caverna Aqui Aham O que que é isso? O que? Esse é o minério copper ore É o novo minério, aqui também eu estou com o mod simple ore, sabe? Não, não sei Fica aí em cima, eu vou descer Estou fazendo uma escadinha para mim A nois 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 Onde? Você pode brincar aí A nois A nois A nois A nois A nois Cara, esse mineiro é muito fácil de achar e é muito bom. É quase tão bom quanto o ferro. O preto é o melhor. É tipo... Muito melhor que o ouro. Não, ouro não. É, qualquer ouro é melhor que ouro. É muito melhor que diamante. Tá, é mais... Encontra fácil ou não? Não, é muito, muito raro. Mais rápido que diamante. Beleza, então. Fazer o que? É. Mano, a gente mora muito perto do nascimento. Eu vou escrever... Você sacou que já amanteceu, né? Já. Já. Mas depois a gente tem que caçar umas ovelhas. Tipo, acho que esse minério novo aí, esse copper ore... Tipo, você acha... Eu tô com 24 dele, cara. Tipo, acho que eu acho quase tão fácil quanto o carvão. E tipo, é muito, muito melhor que pedra. Só que tem muita pouca durabilidade, cara. Tem quase o mesmo que... Que pedra, eu acho. Tá, é... Tá num minuto aí. Eu já... Eu vou quebrar com esse bagulho. Gravando! Deixa eu pegar um pouquinho de pedra aqui. Aqui a gente pode fazer outra... Uma parte de que a gente... Pra gente fazer... De lona aqui. Olha, cara. Tipo, eu tô com 24 desse minério novo. E achei mais aqui. Não vou. Vou ficar irritado assim. Beleza, então. Fazer uma espada pra nós. É. Fazer uma samba pra nós. Fazer uma espadinha pra nós. Tudo pra nós, né? Pra nós, né? Lógico. O que você tá fazendo aí? Pegando minério. Aí depois você trampa, né? Cara, eu tô com 36. Isso não é justo. É muito troll. Pelo menos a lua tá bem em cima da gente, né? Ah, cara. Nem me fala isso. Cadê a Craft Feet? Tá aqui. Pelo menos tem iluminação, né? Uma coisa boa. É. Uma coisa boa. Isso aqui não é hardcore, né? Não tá. Pera, deixa eu ver. Tá no normal. Mas também não tá no hardcore, não. Tá suado. Ah. Eu fiz o fornalha pra gente. Naquele lugar ali. Você bota a fornalha ali. Eu fiz até um lugar específico pra fornalha. Você bota a fornalha ali. Beleza, então. Deixa eu quebrar essa, então. Bota lá com as outras. Beleza. Ah, eu vou colocar aqui. Ah, a gente pode fechar umas partes aqui, né? Aham. Um momento. Oh, cara. Tipo... Você tem um pouquinho de madeira? Eu fiz outras. Não dá pra fazer um doido, né? Dá sim, tocha. Ah, tocha dá. Peraí. Impressa aí. Ah, tá. Deixa eu botar aqui. Nossa, não fecha aqui do lado por causa da escadinha. Ah, você fez uma outra aqui. Beleza, a gente vai morar numa caverna. Isso é bom. Isso é bom. A gente tem que marcar aqui, né? Senão o barulho vai acabar com a nossa massa. É, eu vou... Aqui. Eu também coloquei a regra Keep Inventory, sabe? Não. Aquela que, tipo... Faz você não perder o inventário. Tá, tô... Ah, tá. Vem lá na frente, eu vou tirar madeira. Pronto, tá ali. Valeu. Deu. Ah... Aí eu vou marcar a casa aqui. Aham. Vou mudar a cor para verde. Vou mudar a cor para verde. Verde é muito legal. O meu também ficou verde. Pronto, deixei verde. Deu um ok. Aqui é a nossa casa. Errei. Como errei? A tocha. Aqui, ó. Então, pode ficar com a tocha. Opa, apertei. Aqui, ó. Fica com a tocha ali. Bom, galera. Eu vou parar um pouquinho de gravar. Porque, para a gente conseguir não ser curso, é tudo bem chato ficar gravando, né? Então, até daqui a pouco. Né? Bom... A gente já tá melhor. Ó, a gente já tá com a armadurinha bonitinha. E temos um olho de Enderman. Não se teletransporta ainda. A gente vai usar isso daí depois. Ai! Não, mas é que eu tava coçando o suvaco. É, que no... Tô usando, eu tava estralando os dedos do pé. Tá, a gente tem bastante desses negócios. A gente também tá com bastante ferro. Nossa, a gente é muito achador das coisas, né? É, tem um arco. Tem um arco assim, assim, encantado aqui na época. E tem flecha, né? Não adianta pra armadurinha. Tá, vamos guardar nossos itens. Porque antes de acabar o vídeo, a gente quer fazer uma coisa. Uma cama, duas camas. É verdade. Não, mas não é isso não, cara. A gente vai pular. A gente vai pular do alto. Beleza, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas a gente já não pode se confundir com nossos itens. Então, os meus itens vão ser esses aqui de baixo. E os seus é o daí de cima. E os de lá de cima é o de todo mundo, viu? Não, depois a gente faz um baú, não pode deixar aí. Aí, né? A gente tá com o Keep Invator, nem precisa. Nem precisa, né? Não vai acontecer nada aqui, não vai acontecer nada aqui, não vai acontecer nada aqui. Oh, para de pegar mais sininho. Eu vou até pegar minha pedra no alto assim. É que assim a gente pode voar mais alto. Oh, agora a gente faz assim, ó. Pode pegar essa pedra, meu caro amigo. Daí a gente vai para o lado alto, lá do altão. A gente nem mostrou o resto da casa, não viu? É, mas beleza, beleza. O mundo continua, fala. Tem um Creeper ali, ó. Tem um Creeper ali. Ih, eu luto com a minha espada. Você vai abater ele pra mim. É, ele já explodiu, mas beleza. Vamos com a tua zumbi? É, vamos voltar para a minha casa. Não, tá na boa, mano. A gente é muito, muito ninja. Eu vou parar de gravar, porque senão eu vou morrer pelo lag. Então, pera. Galera, a gente já vai pular. Então, ó, levei uma flechada na cabeça. Headshot. Headshot. E coitada da minha mão, cara. Olha a minha mão. Não, não tô. Ah, eu vi. E eu sou imune, acabei de morrer. Tá. Então, galera, a gente vai pular em 3, 2, 1 e... Já. É legal, eu morri. Eu não morri e eu sou muito foda. Não, porque eu tava com pouca vida, porque o Ender me tentou me matar. Ah, eu tô te vendo aí. Me lendo. Peraí, eu tô chegando aqui. Eu tô chegando aqui. Não, eu não quero que você chegue aqui. Você não gosta de mim? Não, você é o Ender. Você tentou me matar. É, o meu, 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 meu primo tentou te matar. Teu primo? Seu primo vai parecer, é, parece você, cara. Você vai morrer, Aranai, maldita? Não, você também. Não, eu tenho um vídeo de vida, mulher. Pronto, uma câmera. Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cadê você pra você dar um tchauzinho pra mim? Tô aqui, ó. Cadê? Aqui? Eu não tô te vendo. Ah, fora de brincadeira. Eu sei que você tá me vendo. Não, é sério, cadê? Deu boa. Ah, você não está bugado pra mim? É, eu tô imisível. Olha, tipo, eu tô tentando bater pra cá. Não! Ah. Uau! Ó, vê se você tá me enxergando agora. Ainda não, porque eu tô longe. Agora, eu tenho... Eu coloquei a visão no Tinder pra ficar muito turrado e tubadas, como o Vilhena queria. Pronto, tá me lendo? Cadê você? Eu não tô te vendo. Eu tô à frente. Ah, tá. Agora sim. Agora sim, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. É que eu tô na visão além do alcance. Você tá aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá vendo? Tá, mas eu vou aqui dar o tchauzinho. É, não tem um tchauzinho. Dá o tchauzinho. Daí a gente vai ficar por aqui. A gente se vê semana que vem. Mais um vídeo. Mas é sério, fantástico. É fantástico. Tchau! Pera, voltamos, porque nós achamos uma dungeon. Não sei como é fantástico, mas tudo bem. Tu vai morrer, maldito. Eu quero ver o que tem nessa dungeon. Não, mesmo quando vai acabar. Ele fica sem turra pra mim. Tem, tem que quebrar, tem que quebrar. Boa, boa, boa. Quebra isso, quebra isso logo. Pronto, não vai, não tem. Nossa, tem um minério muito louco azul aqui. Qual? Mitril? Você desenhou? Nossa, tem um branquinho aqui também. Silver e selva. Silver e o mitrelo... Mitril. E gold. E gold. Ah, cara. Não, por favor, não é boa, cara. Não é boa, sério. E ainda tá apurado os foguinhos aqui pra mim. E nós também, nós também tá assim. Tem alguma coisa aqui embaixo? Olha, quebra. Tá apurado mesmo. Ah, tá apurado mesmo. Vai catar nessas pedras, é pra... Espera aí, é pão, né? Eu tô morrendo ali, é pão. Ah, eu vou comer um franguinho aqui, ó. Ah, me dá frango, eu também tô com fã. Eu não tenho frango, eu tô zoando. Opa, não tô comendo? Ah, eu tava com o mecagem de zumbi. É, né, cara? É a vida. É a vida que tá bem de com o mecagem de zumbi. Então, a gente não tem um pacuê. Imagina quando... Tipo, isso vai acontecer um dia, cê sabe, né? Que aí vai ter que o mecagem de zumbi, porque vai acontecer um apocalipse. Ah, me parece que fala merda, me parece. Mas é a verdade, cara. É a verdade, é a verdade do Scoop, do Rádio Scoop, do Rádio Scoop, do Rádio Scoop. É, é a verdade, vai acontecer, vai acontecer. Galera, eu vou deixar até na descrição pra vocês verem essa série muito louca. Mas é lindo, porque a gente ama de caçada em mim e... É, mas é muito, muito, muito coisa. A gente fica assistindo, né? Sim, né? Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos terminar no É Fantástico. Vem aqui, ó, no meu lado. Não, eu não vou terminar no É Fantástico, mano. Eu não gosto desse programa. Eu sei, ninguém gosta, cara. Ninguém gosta, povo. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. No meu ladinho. Fica olhando pra onde eu tô olhando, aqui, ó. Vou até citar pedra. Não, porque eu tô olhando pra pedra, caramba. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o último que espero que vocês tenham gostado. Não, valeu. Mas é isso, né, galera? Então, até a próxima. Falou. Falou, galera. Curte aí, algumas coisas aí. Falou, tchau. Deixa eu bater também.